Boa noite, Olavo. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Bom, antes de começar a nossa entrevista, eu quero, na verdade, falar sobre o seu filme, que vai ser lançado agora de 27, não é? Isso, isso. Bom, eu queria saber o que você acha desse aumento dos combustíveis em plena crise econômica no país, o país todo brigando pra sair de uma recessão econômica, de um rombo deixado aí pelo ex-governo, absurdo. Você acha que era o momento? Olha, eu não tenho nenhuma função tomada contra o governo dele, mas esse aumento, ele chega numa hora totalmente errada. O fato é o seguinte, o povo não vai aguentar isso aí. A gente tem que ser realista, não dá pra fazer, não dá pra apagar esse negócio. Eu aqui, a gente aqui que está nos Estados Unidos, vê os preços das coisas no Brasil, ele fica aterrorizado. Sim. É uma coisa impressionante, eu não sei como estão aguentando. Eu já teria derrubado esse governo faz muito tempo. Não, e o pior de tudo não é só isso, né? Eu estava discutindo com alguns amigos meus e um levantou uma tese muito realística. O camarada que está pagando pilates, aquela pessoa que está viajando de férias agora internacional, o impacto do aumento do combustível não é uma coisa que realmente vai mudar na vida dele. Isso impacta na grande massa do povo. Exatamente. Só as pessoas vão pagar o feijão mais caro, o arroz mais caro, a carne mais cara. Quer dizer, o impacto vai ser absurdo. E ninguém botou isso ainda na balança. Até agora estão brigando pelo preço da gasolina. Eles esqueceram que até a inflação que a gente já estava entrando no momento de equalizar, agora ela volta a ser um vilão da história, né? Mas o problema é sempre esse. No Brasil, o governo existe para essa elite. E são os próprios parentes dos políticos e os círculos dos seus amigos. Eu sei que pode viajar, vai para Paris, vai para Nova York, vai para Miami. É esse pessoal que governa o Brasil. E eles só pensam neles. É uma estreiteza mental e uma falta de generosidade humana que é um negócio impressionante. Eles gostam de falar bonito, mas na hora da ação, você vê que eles só estão pensando na própria barriga mesmo. Com certeza, absoluta. Bom, eu esqueci. Eu fiz um vídeo um pouco mais encalorado na sexta-feira. Até dei uma sumida no final de semana para dar uma respirada. Até cheguei a ofender o presidente, que deveria ter um pouco mais de respeito. Mas eu acho que o brasileiro que entende o que está acontecendo, a indignação, eu acho que é isso mais ou menos o que você tenta passar. Eu vejo suas publicações. É de não entender como é que a população ainda não derrubou esse governo que está se posicionando cada vez mais em destruir a nossa população, destruir o brasileiro. O brasileiro vai chegar em um ponto em que não tem mais saída. Eu não sei como é que você vê os próximos anos do Brasil, mas eu não vejo saída. Eu também não estou vendo. Porque, você vê, em 2015, o povo brasileiro, em massa, tinha plena consciência de que ele tinha que mudar o sistema, mudar o governo e trocar a classe política praticamente inteira. Daí vem meia dúzia. Despertinhos fizeram a manobra, passaram a iniciativa de novo com a mão da classe política. Os políticos estão destitindo tudo de acordo com o interesse deles. Trocou seis por meia dúzia. Exatamente. Exatamente. Então, tu é que a esquerda... E aconteceu. A piadinha agora de mau gosto que a gente escuta muito aí agora dos esquerdopatas é de que nós brigamos tanto para botar esse governo que está aí agora e agora estamos reclamando. Mas eu não vejo, Olavo, eu não vi ninguém de direita brigando para esses camaradas que assumiram de novo estarem aí nesse poder. Pelo contrário, a gente queria acabar com a corrupção com os bandidos que estavam lá. E, na verdade, deixaram o herdeiro, o herdeiro do trono. Você tem 100% de razão. Ninguém brigou para instalar esse governo aí. Nós queríamos uma mudança muito mais profunda. Mas vieram aquelas manobras, os espertalhões, as raposas velhas e conseguiram manobrar de modo que a iniciativa ficasse toda de novo na mão da classe política. Você trocou de uma raposa para outra raposa, meu Deus. Se a gente nós do galinhento ficamos feados como sempre. nos mesmos pilantras de sempre que estão levando cada vez mais a população para agonia no Brasil agonizando e, infelizmente, ninguém entende que se nós não limparmos esse galinheiro aí com essas raposas a gente vai morrer. Porque eles vão comendo, vão comendo, vão comendo, chegando no limite. Eu estava discutindo com um amigo meu recentemente, eu não sei se você tem a mesma visão, mas para mim isso é genocídio. Porque o que se rouba de dinheiro da saúde, da segurança pública e as vidas são perdidas por causa disso, eu vejo isso como genocídio. O Brasil já está num momento em que nós perdemos mais vidas no Brasil por causa dos políticos do que em todas as guerras espalhadas pelo mundo. Você tem toda a razão. Inclusive, você está usando a palavra certa. Isso é genocídio. O Brasil tem 70 mil homicídios por ano. Sem contar outros crimes. Isso aí são três guerras do Iraque por ano em tempo de paz. Claro que isso é genocídio. Também tem outra coisa. Saí uma pesquisa outro dia sobre o QI médio de 30 países. Em todos eles estão subindo. Não sobe mas no Brasil está caindo há 40 anos. Agora, se o QI médio da população cai, a capacidade de auto-organização da população e capacidade de auto-defesa também cai. Mas essa é a ideia deles. É o sistema político do emburrecimento. Quanto mais ignorante a população, quanto menos educação o der para eles, mais fácil o deu pendurar no poder. Tanto é que você pode observar que os políticos são os mesmos de que assumiram lá da época dos militares. São os mesmos. Mudou muita coisa. Vem sendo herdado. Nós vivemos uma monarquia falsificada da democracia. Para não chamar de comunismo. Porque se fala que é comunismo... Exatamente. É exatamente isso. Agora, você vê as mudanças que eles fizeram na educação ao longo dos últimos 40 anos, todas significam que as escolas não são mais para passar instrução e para capacitar pessoas. São só para moldar o comportamento. Sim. É verdade. Eles querem um senãozinho bem comportadinho e bem burrinho. Exato. Você está falando disso aí, de genocídio. Os nossos alunos, nossos estudantes do secundário, nos testes internacionais envolvendo 40, 50 países, eles tiram sistematicamente os últimos lugares. Há anos isso vem acontecendo. E eu não vejo um debate a respeito no Congresso, eu não vejo ninguém preocupado. Porque aqueles caras que estão lá, eles também não têm educação nenhuma, não têm cultura nenhuma, aliás, nem se interessam pela cultura brasileira, pela história do Brasil, nem pela língua, nem pelo idioma os caras se interessam, meu Deus do céu. É verdade. É verdade. O general de Goura, o general de Goura, ele dizia o seguinte, a identidade do país se constitui de três coisas. Língua, religião e alta cultura. Os caras não estão ligando para nenhuma dessas três coisas. Temos que usar o religião só para ganhar dinheiro. Nós tivemos um senador que lançou um projeto que eu achei assim pela primeira vez, apesar dele ter vindo do PT, que foi o Cristóvão Buarque, mas ele lançou um projeto que eu falei assim, esse eu paro para apoiá-lo, porque eu não tenho esse negócio de esquerda ou direita, e sim quem está lutando pelo país e pela melhoria da população. E o projeto dele era que as escolas públicas tinham que ser tão boas que todos os funcionários públicos do Estado, no caso, aqueles que entram pela janela, por filhos de políticos, cargos de indicação, deveriam, obrigatoriamente, ter seus filhos estudando em escolas públicas, para que assim os políticos pudessem conhecer as escolas e investir mais nela, porque a população está num processo de emburrecimento, concordando claramente com o que você falou, há 40 anos o Brasil só perde mais ainda o seu QI médio, os políticos tinham que investir mais em educação, em cultura, na sua língua, no seu povo, e foi até chacota o projeto dele, porque nenhum político ia aprovar um negócio desse, ter seu filho estudando em escola pública. Há 40 anos também existe um debate entre escola pública e escola privada, mas isso é loucura, porque as duas são ruins. É a mesma porcaria, quer dizer, ou você vai gastar dinheiro na mensalidade ou você vai ganhar dinheiro no imposto e você não vai receber o produto de jeito nenhum. Infelizmente, esse é um Brasil, Olavo, que eu gostaria, eu te chamei até para esse bate-papo, agradeço aí sua disponibilização, mas esse é um Brasil que eu não sonho para mim e não sonho para nenhum dos meus amigos, dos meus familiares, luto muito por isso, vim morar nos Estados Unidos para ter voz, eu assim como você, eu sou um militante político, mas no Brasil, eu cansei de ser ameaçado, pressionado, toda vez que eu abri a boca eu era fiscalizado, conseguiram quebrar todas as minhas empresas me dando pressão de todas as formas que você imaginar que eu prefiro não entrar aqui no mérito e nos Estados Unidos eu cresci financeiramente, profissionalmente, culturalmente e comecei a ganhar voz, porque as pessoas começaram a observar de que eu tenho coragem de falar algumas coisas que no Brasil eu não tinha coragem de falar, como militante político eles não podem fazer nada comigo por estar em outro território, nem tampouco me processar e eu observo que nós não temos uma parcela tão grande de ignorância no Brasil, tem muita gente que sabe, que entende o que você está falando, Olavo, entende o que eu estou falando, mas é tão pequena a quantidade de pessoas que estão dispostas a lutar para mudar o país que eu não sei se realmente vale a pena esse desgaste emocional que você passa, de que eu passo, os ataques que a gente sofre para tentar convencer a outra grande massa que não enxerga que quem está pagando um preço caríssimo pelas escolhas erradas e pela falta de cultura são eles próprios. O próprio brasileiro que, infelizmente, cada vez mais caminha para um estágio de sofrimento, como o venezuelano vem passando hoje, como o cubano passa anos e anos, que o brasileiro não enxerga que nós estamos afundando o nosso país para um caminho sem volta. Eu posso estar falando besteira, mas você está aí no dia a dia, nessa briga. Bom, conta um pouquinho mais para mim do seu filme. De onde partiu a ideia? Como é que vai ser o seu filme? A ideia foi inteiramente do Josias Teófilo, que era uma pessoa que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, só porque era um cineasta lá de Pernambuco e tal, e ele veio aqui. E eu vendo eles trabalhar, a equipe trabalhava, eu falei, esse cara sabe o que estão fazendo, meu Deus do céu. E, no fim, o resultado saiu muito melhor do que eu jamais esperaria. Eu esperava um desastre completo. Eu esperava uma coisa ridícula. Ficou uma obra de arte. Aquele preconceito natural que nós temos de algumas pessoas da mídia, dessa área de cinema, e, de certa forma, eu fiquei sabendo que foi até já premiado. Foi, foi premiado. Não mesmo o festival do Pernambuco, onde queriam proibí-lo. Foi uma vitória extraordinária do Josias. Ele e a equipe inteira dele. Vou chamá-lo pra fazer uma entrevista também com ele, porque eu quero ouvir dele. De onde nasceu a ideia de pegar o fenômeno Olavo e botar pra falar? Não é um filme sobre a obra do Olavo de Carvalho. O filme é certo, explora certos temas de um livro do Olavo de Carvalho que se chama O Jardim das Aflições. Repete o nome do livro pra gente, repete o nome do livro pras pessoas poderem buscar na internet. O Jardim das Aflições. Ok. O livro é centrado como símbolo, três jardins, que é O Jardim do Éden, O Jardim de Piculo, o filósofo grego e O Jardim das Oliveiras. E vai mostrando como a ideia paradisíaca da utopia humana vai se transformando no Jardim das Oliveiras, onde se concentra todo o sofrimento humano, todos os pecados, todos os crimes nas costas de Jesus Cristo. E é um estudo sobre como os nossos sonhos se transformam em pesadelos. É o que vem acontecendo há séculos. É o que nós infelizmente chegamos há séculos. Eu ia falar isso, o Brasil não passa por nada diferente do que a história já mostrou em outras civilizações, onde quanto mais o Estado bota o dedo nas decisões da população, quanto mais o Estado se intromete, mais a população sofre. Quanto menos liberdade o povo tem, menor o seu benefício. O benefício passa a ser de poucos, porque quem tem o poder, infelizmente, pelo incrível que pareça, ele não consegue enxergar que quem mantém ele ali no poder é esse próprio povo, enquanto o povo não acorda, fica essa troca de crueldade. O povo ajuda quem está lá em cima a permanecer no poder através dos impostos, e quem está lá em cima, quanto mais poder ele tem, mais ele massacra o povo que está embaixo, porque o excesso de leis e a força, o Estado, ele sempre vai ter à sua disposição a força armada, e o povo não tem como brigar contra a força armada. E aí entra o sofrimento eterno que a própria população cavou para ela quando ela escolheu alguém para poder lhe representar. Eu acredito numa coisa, eu só acredito na livre iniciativa popular. Cada um sabe o dia aberto de sapato. Você vê, agora nós estamos construindo aqui um novo escritório para mim. Eu me atrapalho no gerenciamento do projeto, que é uma coisa simples. Agora você imagina você planejar um país de 200 milhões de habitantes. O que esses caras têm na cabeça? Eles vêm com o projeto pronto, tudo lindo, um novo Brasil. Mas você não é capaz de inventar um novo Brasil. Eu não sou. Nenhum deles é. Você tem que dar mais liberdade para o povo, se virar. Eu sou a favor de fazer no Brasil... Bom, aí eu vou jogar uma bomba aqui nos seus pés porque se você concordar a gente já começa a gritar essa bandeira em breve. Fazer o que existe nos Estados Unidos, separar os Estados. Não são os países, não é transformado em vários países, mas em Estados, porque cada Estado sabe onde o seu sapato apete. É muito mais fácil governar um Estado do que um país inteiro. Não tirando... Não só o Estado, mas os municípios também. E municípios e assim por diante. descem até a unidade mínima. Os condados têm uma certa autonomia aqui. Isso. O sistema americano de governar. É isso. É o sistema americano de governar. É isso aí que você está falando. Sei lá, você quer vender uma dúzia de banana, você tem que mandar um requerimento para Brasília. Você sabe que funciona. Infelizmente. Bom, Olavo, que dia que inaugura o filme? Que dia que vocês vão soltar o filme? Eu nem sei o lugar. Minha mulher que sabe aqui. Eu não sei nem para onde eu estou indo. Eu sei que tem lá o museu. É de Manhattan. Eu sei que é de Manhattan, daqui a pouco que dou o endereço aqui. Poxa, vai ser legal porque aí eu já coloco junto no vídeo, na legenda, para que as pessoas tenham interesse em acompanhar. e ele vai estar disponível nos cinemas no Brasil também? Como é que vai ser? É só através de documentário? Tem cinemas no Brasil inteiro com enorme sucesso, que é outra coisa que também me surpreendeu. Você já confia em um filme sobre filosofia, um documentário sobre filosofia. Está fazendo mais sucesso do que filme pornô, rapaz. Eu acabei de falar isso para você. Existe uma grande parcela do brasileiro que é um brasileiro esforçado, que vem contra essa tendência do emburrecimento, que luta para ter mais cultura e que com certeza te escuta. Escutam pessoas que realmente pensam no Brasil por um todo e não em partidos políticos de A ou B, que acreditam que existe possibilidade de mudar o Brasil. Sim, o problema todo é que nós precisamos um dia ser 50% mais um. Eu tenho certeza que o teu filme... Eu sou testemunha disso todos os dias, porque eu recebo os estudantes que chegam desesperados da faculdade, onde estão lá ou pagando imposto ou pagando mensalidade, e não aprendendo coisa nenhuma. Eu também... Olha, todo ano eu gosto de ler teses universitárias, publicações acadêmicas, etc. Eu estou horrorizado com o que vem do Brasil. Os trabalhos científicos do Brasil nunca são citados em parte alguma, porque não serve para coisa nenhuma. Só serve para o negro mostrar para a mãe. Olha, mãe, o que eu fiz. Nenhum cientista do mundo vai se interessar por besteiras. Ele precisa de informação, de ciência, de ideias. e o Brasil não está produzindo isso. A gente sabe que existe uma falta de investimento total na educação. Foi até o tema que eu acabei de falar há pouco. Não só na iniciativa pública, como na privada também. Isso não vai mudar cedo não. Lava, aí você me desculpa a educação do Brasil para ela evoluir. Se começasse agora, demoraria pelo menos uns 20 anos. Pelo menos uns 20 anos. É o cálculo que eu faço. É o cálculo que eu faço. Então, se o povo resolver acordar agora, ele vai acordar para ver se o filho dele vai ter um futuro melhor. Se acordar agora, os jovens agora, os jovens agora se acordar para ver se os filhos um dia têm um futuro. Eles tiram graduações inferiores de alunos da Zângia, do Paraguai, da Serra Leoa. Então, nós chegamos na calamidade, meu Deus do céu. Só que as pessoas não estão enxergando isso. Elas só vão enxergar quando as necessidades básicas bateram nas portas deles. Então, assim, quando tiver cerveja, carnaval e festa, o brasileiro está rindo. Na hora que a coisa apertar e nem isso, sobrar mais para eles, infelizmente. Porém, bate-papo como esse meu com você, Luiz Miranda e Olavo, conversando sobre coisas saudáveis. Quem sabe um dia isso não chega na presença do povo. Está aí a informação? Está aí. No Colombo Circle, em Nova York. Arts and Design Museum, Colombo Circle. Que chique, gente. Que orgulho que eu tenho de você, meu amigo. Um brasileiro fazendo uma grande... Obrigado. Uma grande diferença. Eu tenho um grande orgulho de estar aqui hoje falando contigo. Muito obrigado pelo tempo dedicado. Eu sei que você deve estar aí super ocupado. Um número de pessoas querendo falar com você enorme. E você separou um tempinho aí para os meus seguidores. Eu agradeço de coração. Obrigadão. Eu que agradeço pela sua atenção. Sempre que você tiver algum lançamento, alguma notícia importante, algo que você queira falar, não somos metade do Brasil, mas somos uma grande parcela. com certeza. Sempre estará um espaço aberto para você, Olavo. Obrigadão. Agora você vê, esse pessoal brasileiro vem para cá, trabalha, produzir, vai para frente. Eu já disse que um brasileiro não trabalha conversa mole. Eu moro aqui na Virgínia. O pessoal da Virgínia trabalha muito menos do que brasileiro. Mentira, é verdade. O brasileiro trabalha muito. Trabalha nas 4h5 e gosta de atrasar tudo. E o brasileiro vai das 8h às 6h todo dia. Eu falo que se o brasileiro chegar nos Estados Unidos e ele americanizar, ele parar de esquecer o jeitinho brasileiro, esquecer as vantagens que o Brasil... Você, às vezes, é até obrigado a entrar nesse jogo para sobreviver no Brasil porque você não vive lá. Você sobrevive. Mas você entender, calma, estou no novo mundo, eu vou ter uma nova oportunidade. Esquece isso. E americanizar com a mesma força e com a universidade que você teve de vida no Brasil, não tem como você não vencer nos Estados Unidos. É impossível. Você, com certeza, vai vencer aqui. Porque aqui é um país livre. Depois que eu mudei para cá, Luiz, depois que eu mudei para cá, eu descobri o que é ter uma vida financeira mais ou menos organizada. Porque no Brasil é impossível. É o caos. Então, aqui, você vira as coisas. No Brasil, o povo inteiro tem o drama da casa própria. Eu cheguei aqui, estou aqui 12 anos. Comprei duas casas, meu Deus. Uma para mim e uma para o meu filho. Quando é que no Brasil eu consegui fazer isso em 12 anos? Só se eu entrar no meu salão, aí sim. Infelizmente, você sabe disso. E vou te falar um negócio. Se a gente falar de carga de juros que você paga por essa casa ou que você pagou caso tenha financiado, se comparar com o Brasil, eu mato o brasileiro de raiva. Mas de jeito nenhum. O preço dos imóveis no Brasil eu fico realmente aterrorizado. Eu olho em qualquer apartamentinho. Uma vez eu comparei, eu vi um anúncio, tinha um negro vendendo um castelo na França. Era mais ou menos 300 mil dólares. Mas 300 mil dólares é o preço de qualquer apartamento do Brasil. Qualquer apartamento de qualquer capital do Brasil, verdade. É um absurdo. Nós estamos assim. Veja, o país que entrou no mesmo caminho do Brasil foi a Angola. Em Angola, os apartamentos custam 10 vezes mais do que no Brasil. E não tem para vender. Eles estão seguindo o exemplo de Angola. Mas sabe o que que é? Enquanto tiver quem pague, com certeza não tem motivo para o preço recuar. Enquanto tiverem pessoas expostas a sofrer, dividir os seus ganhos, os seus benefícios, trabalhar até junho para o governo ser proprietário do que você produz até junho e depois dali você produzir e não reclamar. Enquanto o povo engolir calado, com certeza o preço das coisas vai ser só para a elite. O pobre nunca vai poder comprar, a classe média nunca vai poder ser dona do que é seu. vai pagar financiamento para o resto da sua vida. É o único caminho possível é a desobediência civil em massa. Os caras votam absurdos. Eles dizem não, obedeço. Manda pagar e não pagam. Não tem outro jeito. Nós vamos fazer o quê? Uma revolução armada? Vamos matar todo mundo? É um absurdo e não dá para fazer. Sim. Mas se recusar a obedecer nós sempre podemos. Vamos tentar. Bom, um grande abraço, meu querido. Obrigado por tudo. Boa sorte para você. Obrigado pela sua atenção. Dia 27, então, no Museu de Artes e Design do Colombo Circle emagrada. Então, convido a todos vocês que estão aí em Nova York, que estão assistindo a gente aqui agora. Vão lá prestigiar o nosso amigo Olavo. Eu não sei nem se vocês vão conseguir encontrar vagas. Porém, você já sabe quando é que entra nos cinemas do Brasil inteiro também? Não, no cinema do Brasil inteiro já está. Ah, já está? Eu que estou atrasado. Há muitas semanas e fazemos um sucesso enorme. O sucesso é absurdo. Eu estou muito atrasado. Estamos olhando na página jardindasaflições.org Não, no Facebook. Ah, no Facebook. Jardim das Aflições no Facebook. Perfeito. Ótimo. Eu já vou linkar aqui também na legenda do vídeo. Tá bom. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado aí pela atenção. Obrigado a todos. Obrigado a sua família que nos apoiou.